Muito boa tarde, galera! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu acho que é importante que nós estejamos unidos nesse momento para poder ajudar mais e mais pessoas. É com muita alegria que eu venho falar desse projeto e apresentar para todos vocês que estão vendo esse vídeo. É onde nós criamos o Juntos Nós Somos Mais Fortes. Essa campanha vai estar ajudando todas as pessoas que nós pudermos, todas as pessoas que a gente possa alcançar, não só aqui em Bristo, mas em toda essa região. Se você vive em Bristo, se você vive em Swindon, se você vive em Bar, se você vive em Card, não importa onde você viva, se nós tivermos condições de chegar até você e possibilidade de ajudar no seu problema, esse é o lugar que você vai ter que contactar. Para você que está vendo esse vídeo, que quer participar desse projeto, você pode entrar em contato com a gente para poder saber qual é a forma que você pode ajudar. Nós vamos nos lembrar que a União é uma das maiores e mais fortes energias do mundo. E nós juntos vamos conseguir ajudar muita gente. Mas eu estou aqui para chamar você. Você que está vendo esse vídeo, entre em contato com a gente para você poder participar também. Como eu disse a vocês, o link para doações está acima desse vídeo. Dá uma olhadinha aí para você ver as formas que você pode fazer a sua doação. Nós contamos com a sua ajuda nesse momento, hein? Vai ser muito legal ter você também nesse time. Tá bom? Eu fico por aqui. E a gente vai se falando daqui a pouquinho, porque sempre que eu posso, eu estou aqui para falar com vocês. E sempre se lembrem, juntos nós somos mais fortes. Tchau! Tchau!